Ah, por favor, me fala, me explica, um minuto vai, mande, mande o argumento Vai lá, Pai Prime, por favor, um passo adiante, você trocou aquela hora que perdeu o escudo divino E a 8, 10, face, ah, o turno que eu usei, pensão da autoridade eu tinha que ter no face, nossa, ótima dica aí, velho, banido, velho Puta que o pariu, foi um erro que eu fiz Foi um erro, mas o que você tá falando é pior ainda E não vou falar por quê, velho Você vai ter que descobrir por conta própria, por que você tá falando burrice Tinha que ser Prime Pleb Caramba, eu tô comprando mal esse jogo, hein, mano Joga de chamando, tá bonzão Prime Pleb pedindo pra eu fazer coisa e banido Eu não gosto de chamando, frizz Fiz eu jogar de paladino, acho uma da hora Meu Deus, eu perdi pra Big Caçador, velho Oh, não Oh, não Meu Deus, como é que eu tô comprando tão mal, mano Que que é isso? Socorro Tadeu, joga de frizz e chamã Oh, boa dica de deck aí no chat aí Oh, bela dica aí, Trífer Olha lá, galera Segue o conselho do Trífer, frizz e chamã, tá bom Tá na exclamação decks, inclusive, quem quiser copiar lá Infelizmente, Trífer É um deck que eu não tenho muito interesse Então eu vou passar a oportunidade, mas Agradeço aí o ótimo conselho aí Que você tá dando de deck poderoso que eu poderia estar utilizando Mas vale salientar que esse deck que eu tô usando pra nubes como nós Tá saindo melhor E melhor ainda é a Cariel A Cariel é mais quebrada ainda Cariel? Vou dizer, um cunabulo É isso que eu quiser Arrependam-se Oh, what? Arrependam-se Oh, é, hein Beleza, eu aceito Não tem problema Bora aí Eu tenho um Oito dentro Oh, de vida eterna Tá com fome, é Tá com fome, é Ok, esse é um top deck razoável Isso é bom A medida do possível E aí, mano Quanto custa um urso dele? É seis manas? Perdemos? Perdemos pra um urso? Ah, não pegou o urso Pera lá Ganhar, viu Isso é bom Então acho que começa com isso, né Vamos curvar A força verdadeira A força verdadeira Dentro desse Onde é, Dal? Preciso fazer troca simples aqui Mas esse valor é muito bom, né Esse escudo divino Olha aqui, chegou Eita porra Qual é, velho? Muito bem, ele tá morrendo E se ele faz droga, isso nasce Mano Maldito, velho É bom Ele precisa baixar o ursão agora Outro desse Boa luta Eu me rendo Ah, sim Precisava dessa Eu precisava dessa Eu não sei se eu devo ser muito ganancioso com esse deck Eu vou ser semi-ganancioso Porque comprar os caras que compram os buffs é muito melhor, velho Ou trogue, no geral Olha, carinhão Olha, carinhão Mas nós lutaremos Não é você que escolhe a varinha, tolinho Arrependo-me Não é você que escolhe a varinha, tolinho Não é você que escolhe a varinha, tolinho O problema disso é É tomar aquele jato ruim, né, velho Ai, ai, ai Ai, 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 se eu tomar eu vou ficar triste Se eu tomar eu vou ficar triste O que é isso? 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 Cebou, cebou Isso é bom Legal Legal Isso é bom Isso é bom Eu vou de droga aqui Nossa, double trade 率 Botando pressão Isso é ótimo pro droga Isso aqui né Bora, 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 bora. Disputando mesa, disputando mesa. Ganhamos. Perdemos. Ganhamos. Que a luz lhe conceda a paz. Tá sempre usar isso? Eles tão usando bagata? Não, né? Acho que eu lido com... Com esse bicho agora. Essência eu mato outro congelar. Ele tem congelar na mão de que é forma. Ih, caguei no pau. Deve ter matado isso aqui, na real, velho. Tudo bem, bora forçar os congelar dele. Uma cagadinha. Deve ter uma cagadinha. Deve ter uma cagadinha. Cagadinha, cagadinha. Eita, tô jogando rápido, menino. Tá bravo. Ah, que ele se congela, né? Eu ganho outro, né? Tem esse detalhe. Ah, então foi perfeito, minha play. Eu sou um deus. Tá ótimo. Bela play, tese. Tamo junto, tese. Aham. Valor, certo. Usa suas magias aí. Opa, não pode. Bora de objeto enaminado. Aqui, mano. É, não sei. Esses dois parecem tão ruim. Esse aqui vira um... Quanto? Um 6, 4. Não é horrível. Continuo ciclando. Acho que esse aqui é melhor, na real. E a Cariel não tá fazendo muita coisa. Se bem que a Cariel tá bufando esse cara. Tem que mudei de ideia. Só fortalecem nossa resiliência. Lembre-se dos mortos. Não! Uh! Fala, Riot. Fala, Gcap. E aí, Rosângel. Beleza. Boleuzinha. Boleuzinha. Uh! Ganhamos. Olha, ele precisa do devolver bizarro aí. Aham. Ele tá usando isso na ordem errada. Se ele tivesse usado isso na primeiro turno, ele teria congelado tudo. Mas ele não sabe disso, eu acho. Dá pra ele ter sobrevivido e travado minha mesa. Só que eu tenho uma mesa inteira de 11 em 11. Tá aí. Let's go! Uiiu! Quando o Nerf vem, galera? O ovo? Mano, tem o ovo na mão? Isso eu mantenho certeza. Não tem como debater. Agora a questão é o resto. O que as estatísticas têm a dizer? O ovo é um lixo na mão. Impressionante. O que é bom na mão são as cartas de compra, pra variar. Mas bem que isso aqui não tá muito... Tô um pouco esquisito. Esse ovo é ruim na mão, pra que ele tá no deck, velho? Preciso de um banheiro. Quest? Pera lá, se é Quest, eu meti o Trog de primeira. Não ia fazer isso, mas... bora aí. Vai reiniciar live pra assistir Masterchef, opa. Quer dizer, Death Note, opa. Perdemos. Perdi o Trog, galera. Perdi o Trog, velho. Perdemos. Eita. Perdemos, meu Trog. Preciso do banheiro. Pega mal. Meu Trog. Meu Trog. Não, não. Deixa comigo. Quest Shaman voltando? Você acha que eu vou perder pra Quest Shaman? Você tá doido? Tá doido? Louco. Louco, louco. 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 Doido, doido. Fora de si. Crazy. Pela aliança e pela minha família. Eu luto. Não, não. Deixa comigo. Não, não. Deixa comigo. Será que o Eduardo vai ganhar, Tadeu? Será? Será? Isso é meio chato. Respeitou. Lei de Vagina. Estou. Deixar esse dano mágico é pior? Não. E a luz lhe conserta paz. Não sei se eu gosto muito disso, mas próximo turno eu consigo já começar essa putaria aqui. Aí é só papagaio gigante atrás de papagaio gigante. Ah, mas tá difícil, hein, galera. Não tô conseguindo botar pressão, não, velho. Que a luz lhe conserta paz. Tô impressionado que o Eduardo tá no top 3, hein, mano. É pra foder com a Rosângela. Arma? Tá rolando arma, não chamou a quest? Ele vai começar a ir face? Olha lá a agressão do maluco. Nossa, é dano, não, velho? 8 entrando por turno. Ainda roletou um taunt, velho. Perigoso isso, mas eu tenho isso. Isso aqui recupera 6. Olha, mas eu acho que eu aguardo. Eu posso segurar mais um turno. Sem problemas, eu espero. Se ele bufa isso aqui... Mano, o que derrubaria a arma trinca-pedra nessa porra, né? Mas vamos supor que sim. Ele tem 14 de dano ainda. Teoricamente, tô vivo. Posso usar isso nisso quando quiser também. Por enquanto, vamos fazer bicho grande. Deixe os mortos descansarem. Apresentando bem para o seu... Próximo turno eu posso... Com isso e isso, se eu achar necessário. Qualquer um que ganhar vai ser ok e justo. Vai ver o Miranda quando? Tenho zero interesse em ver o Miranda. Eu nem sei por que o povo tá tão empolgado com o Miranda. Nice. Olha aí, justo. Certo. Quanto de dano eu tenho aqui? Nada especial, né? Acho que vou com isso e isso mesmo, né? Tá bom. Três Miranda, putadeu. Pergunta geruína minha, assim, tipo... Eu não sei por que o pessoal tá tentando empolgadasso com esse filme do Homem-Aranha. O pessoal empolga qualquer filme do Homem-Aranha, eu não sei. Os últimos cachês eu achei tão bosta que eu não tenho interesse nenhum no Homem-Aranha, mas... O único que falaram bem do Homem-Aranha foi aquele da animação que eu não assisti ainda. Preciso assistir. Vai ter três Homem-Aranha, é isso? Não sei quem. Vai ter o primeiro Homem-Aranha? Aquele lá, o primeirão? Ou não? Caralho, mano. Oito Homem-Aranha, né? Nossa Senhora. Socorro. Caramba, o cara tá... Tá agressivo, menino. Que letal aqui, ô, Zé, Joran. Isso aqui é 23. Ele vai pra 8. Tô contando 23. A questão é, eu sei contar? Hein? Vamos contar de novo. Isso sobe quanto? 8. 15 mais 8? 23. 11 mais 12? 23. A gente acha que eu vou perder pra Quest Xamã? A cara deu o Hi-Ho e perdeu ainda. As pessoas... Nossa, eu te falaram aqui, mano. A comida deles era um forte, mas o suco deles era um a mais, velho. Os senhores, a gente experimentou três sucos diferentes que eles fazem, lá. Os três, mano, era... O mais... O mais suave era um suco que tinha de... Que era de gengibre, mano. E tava aquele... Porreta, assim. Aquele gengibre... Porrada, velho. Esse era o mais suave deles. Caralho, brother. Mas você tá bravo mesmo, hein? Ah, se eu comprei isso, eu tô baixando droga. Tô ou não? Vem que os mortos descansarem. Vem que os mortos descansarem. Gol! Troga e gol! Caralho, o cara tá, mano. Sem medo de ser feliz, velho. Como é que ele limpa isso aqui, galera? Nova Sagrada... Sei lá, velho. Passou um... Baixou um robo aqui pra garantir meu rolê melhor ainda. Bom! Deve tá pensando... Mano, eu tô tomando muito dano. Tá safe. Parece que tá quase morrendo, na verdade. Silencia tudo, pode ser, né? É verdade. Esqueci desse Salience. O ovo foi uma misplay, então. Eu tenho usado o poder heróico. Esqueci do Salience, velho. Mas, mano, o Salience ainda tá tomando uma porrada de dano aqui. Bora lá, velho. A vingança do Trog? Não, vamos ativar o ovo, né? Isso é letal? Nem contei. E aí, sacerdote, o que você vai fazer? E aí, sacerdote, o que você vai fazer? Oi, hein? E aí, tô com medo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Por que isso tá fazendo zero? Alô? Ah, meu Deus. Tá brincando, cara. Pode parar? Ah, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Para! Stop! Stop! O que acontece? Ele não para. Ele tá muito bravo, o outro ainda. Meu Deus, WTF, minha mesa, mano? O que que é isso, meu? Ele limpou minha mesa. O que que é isso, mano? Eu usei esse deck 18 vezes. Eu não consegui fazer isso uma vez, velho. Isso quer dizer que ele é um player melhor do que eu? Não. Impossível. Impossible. Jamais vou aceitar tal ideia absurda. Isso que é melhor, honestamente. Sério. Não é muito pesado. Isso aqui não parece fazer muita coisa, hein? Não, não. Isso aqui não parece fazer muita coisa, hein? Vem aí o Suga-Suga. Turno 5 ou nesta? Nossa, foi um turno 5 do cara ainda. Ah, ele tá curando isso, velho. Tá achando... Ah, letal? Não, mas aí ele tinha que... What? Ele tá acertando o letal. Entendi. Bom, eu vou ignorar o letal dele, mano. Bora lá, mano. Eu que vou pro letal, mano. Quero ver se ele tá letal pra isso aqui, seu safado. Chablau. Porrada na cara dele. Let's go. Poder e roca de caçador aqui, mano. Bora. Não tinha que o letal com isso, né? Não tinha, mano. Você quer 4 de dano? Acho que não. Bora. Ganhamos. Easy. 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 Vamos pensar o óbvio aqui. Plá, plá. 8. Easy. Imagina perder pra sacerdote, velho. Imagina perder... O cara nega dá pra ter mais, velho. Imagina perder pra sacerdote, velho. Você mora ali, ó. Deixa comigo. Easy. Easy. Meu Deus, pisando. Imagina perder pra aliança, velho. Que que é isso, velho? É isso, velho. É isso. É isso. Encrime.